Histórias das Freguesias Do Correio do Minho Camilo Maia, muito bom dia Muito obrigado por ter vindo também a este programa dedicado à freguesia de Palmeira O Camilo que é o Presidente da Assembleia Geral da Associação Cultural Recreativa de Palmeira Fale-me um bocadinho desta associação Há quantos anos é que ela existe? Porquê que ela nasceu? Curiosamente estamos numa fase Camilo, vou só pedir-lhe que chegue um bocadinho o microfone Estamos numa fase festiva da associação Porque será agora em junho Que ela fará os 50 anos de existência E a semana passada Tivemos a comemoração do 45º aniversário do Grupo Folclórico Que integra naturalmente essa associação A associação desde muito cedo Aliás, a razão primeira do nascimento da associação Resulta do facto de ter acontecido este grupo folclórico Que começou por ser e aparecer para as rusgas do São João E depois do aparecimento do grupo folclórico Aqueles que o fundaram acharam por bem constituírem a associação Daí a associação ser mais 9 a 5 anos do que o próprio grupo folclórico A associação teve várias atividades Integrou teatro, integrou desporto, remo, atletismo De lá para cá tem estado quase só Dedicada com uma atividade que é o folclórico Tem tido as atividades normais E que são sazonais Porque são atuações normalmente no verão Dado que os espetáculos do folclórico Se fazem quase todos ao ar livre Ao ar livre Estamos a falar de uma associação Que diz que hoje está mais virada para o folclórico Portanto, para as atividades do grupo Que podem ser aqui em Palmeira Como podem ser fora de Braga inclusivamente Isso tem acontecido muitas vezes Idas ao estrangeiro, por exemplo Ao estrangeiro Participarem em festivais internacionais Não, a memória pode me atrai soar Mas acho que idas ao estrangeiro Há somente uma ou uma sumidura No país tem tido uma atividade bastante acentuada Com saídas permanentes Queria para não dizer todos os fichos de semana Mas no verão tem uma atividade muito, muito, muito intensa Do norte a sul do país De norte a sul do país Como é que estamos a falar de um trabalho Que é importantíssimo Que é um registro O grupo folclórico Tem que ter um registro Do que eram Digamos que Aquilo que se fazia antigamente De todas aquelas cantigas Todos aqueles trajes Que se utilizavam antigamente Como é que vocês fazem essa recolha Esse estudo E se preparam para apresentar o vosso trabalho? Não é esse tema Mas antes Deixe-me diga que Porventura falar do folclórico E falar até da própria Atividade da Associação Os elementos da direcção Aliás do que fazia parte Arminda 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 Rodrigues Seriam as pessoas indicadas Mas que a atividade da Assembleia Geral É muito mais conduzir Esses factos E acompanhar tanto quanto possível Mas eu volto aí À pergunta que me fez Para dizer que Em Palmeira Nasceu o Grupo Folclórico Gonçalo Sampaio de Braga As origens estão todas Aqui em Palmeira Estão todas na Quinta do Assento Que curiosamente Também foi da Quinta do Assento Pelo punho Diria do Dr. Vítor de Almeida Que saiu Que saiu este Grupo Folclórico A maioria dos Daqueles que compuseram Este Grupo Folclórico Daqueles que iniciaram O Grupo Folclórico Foram também Tocadores e membros Efetivos Do Grupo Folclórico Gonçalo Sampaio Dos tempos idos Do professor Mota Leite Porque o professor Mota Leite Também é Era Professor Aqui em Palmeira E residente em Palmeira Estamos a falar De um grupo Que nasceu aqui Mas Indo de volta Àquela questão Que lhe puse Antes A recolhas A recolhas Como é que Esse trabalho Muito Com base Ainda nesse passado Porque alguns Dos elementos Foram também Importantes Na formação Do grupo Como disse Fizeram parte Do grupo Que deve ser Trabalhado E portanto E depois feita Há devido A população Há as características Também do grupo Folclórico Camilo Camilo Como é que Está a juventude A relação Com a juventude Do grupo Folclórico Com a juventude Por exemplo Hoje estamos aqui Numa escola E que vemos Tantos jovens Não O grupo Folclórico Em si É composto Por uma boa Franja De juventude Mas não tem Assim como Uma associação Assim como Uma associação E eu falo Mercado De radiria Porque as assembleias São manifestamente Um espelho Disto mesmo Não há Uma Uma grande Proximidade Com a Com a juventude Primeiro Normalmente A juventude Que vem Para a associação Através De menor Outra vez Do grupo Folclórico A do bem Normalmente Laces familiares Familiares Com alguns Contenentes Não há Muita gente Externa A este Ambiente Que faça Parte No entanto Não podemos Queixar Eu acho Que Neste caso Seria o António Pimenta Que é o presidente Da direção E o responsável Agora Podia falar Nisso Até porque O António Pimenta E todos Da direção Da associação E do grupo Vão ter oportunidade Num futuro Muito próximo Num trabalho Que irá ser feito Sobre as instituições De Palmeira Também De divulgarem Muito Desse Desse Trabalho Vocês atuam Como disse Mais no verão Mais ao ar livre Este ano Como é que está O vosso calendário Vocês É uma coisa Que vão Antecipando Vão agendando Porque tem que ser Agendado Tem que ser Ficiosamente Agendado Já tem Saídas Para fora de Braga Saídas Eu não posso Precisar Como disse É do âmbito Da direção Da direção Da associação Não tenho Não tenho Não precisarei Quais são os elementos Mas Há outra característica Que envolve Os grupos folclóricos Os grupos folclóricos Por si só Normalmente realizam Dentro das suas portas Alguns festivais De folclore E portanto Eles cruzam-se Em termos De participações Aquilo Que os que normalmente Vêm a Palmeira Participar No festival Para fora de Palmeira Palmeira depois Retorna Essa 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 visita Indo a parte Nos festivais Há essa reciprocidade Muito grande A reciprocidade E é curioso Ver que há até Eles têm Uma relação Muito próxima É interessante E é importante Essa relação Entre os grupos folclóricos Parece Que é de extrema importância Que é uma É uma forma também De eles sobreviverem Deles de se aguentarem E perpetuarem O seu trabalho Com as gerações Que vêm a seguir E o cruzamento Inclusamente Algumas culturas Que também são Importantes Para isso mesmo Parece-me que será Aliás Não vejo outra forma Que não seja essa De o aproximar Não é? De o aproximar De grupos folclóricos Que possam sobreviver De formas Extraordinariamente diferentes Tem ideia De quando Será o próximo Festival De Palmeira? Será agora no verão Com certeza O grupo que costuma Ser chamado Também para as Grandes festas Da freguesia E dos vários lugares Da freguesia Muitas vezes Sim Muitas vezes Não há muitas Há aqui uma outra Que é também curioso Há uma festa Para além da festa Religiosa Que é a festa Da freguesia Qual é a grande festa Da freguesia De Palmeira? A festa padroeira Do senhor Da purificação Que será Mais em agosto Mas que Que tem normalmente Também em si Um espetáculo Como é normal Em termos De arraiais Destes festivais Destas festas Das aldeias De uma maneira geral Um ou outro ano Pode não ter acontecido Mas de uma maneira geral O grupo Folclórico Também empresta O seu espetáculo Para bem disso E de outras Como é que olha Para o aspecto cultural Da freguesia Da Palmeira É uma freguesia Que tem evoluído muito Nos últimos anos E essa evolução Nota-se também Em termos culturais? Nota-se Nota-se Tem havido Tem havido Um esforço O facto de terem A nova comédia Também Aqui sediada E nascida Cá também No seio Da associação Atrativa Cultural E isso também Tem sido importante Também é um dos fatores Que ajuda Por exemplo Aquilo que tem sido Os espetáculos de teatro Que infelizmente Nas aldeias E até na cidade Tirando-lhes o aeroporto Infelizmente Temos uma atividade Muito pequena De atividades teatrais E acho que O aparecimento Da nova comédia Com essa dinâmica Com o festival Que faz em Palmeira Todos os anos Que continua Vamos ter ainda Este fim de semana Mais duas peças de teatro Uma no sábado Outro no domingo Isto é ótimo Porque vai atraindo Especialmente Os nossos jovens Que não estão Muito habituados A estas atividades Chamam-os Para um tipo De atividades Que efetivamente Não era comum Não era comum Acontecer Acho que há vida Acho que há vida Palmeira Como eu a conheci Como eu nem sou nada E criado Como é que era Palmeira Culturalmente Nessa altura Por exemplo Como é que faziam Para ir ao cinema Para ver uma peça De teatro Também tínhamos O cinema ambulante Também o que ia De aldeia em aldeia Terra em terra O meu pai O meu pai O meu pai Que foi presidente Da casa do povo O meu pai Que foi presidente Da casa do povo Teve em si Exatamente isso Foi já adulto Com os filhos Jovenzinhos Fui aprender A lidar Com uma máquina De projeção Que a casa do povo Tinha E o meu pai Fazia projeções Aqui na aldeia E como eu Recordo-me Ir à estação Dos caminhos de ferro Buscar as bovinas Que vinham Para depois Passar Essa era uma Mas eu também Assistia ainda Em miúdo A peças de teatro De qual os meus pais Foram atores E portanto Ainda me recordo E eu próprio Fiz também alguma Na minha infância O teatro Aqui em Palmeira O teatro sempre esteve De alguma forma Ativo O cinema Nós tínhamos A dificuldade De quem não tem Transportes à noite Para Braga Nessa altura Não havia Certo Acho que Final da tarde Deixava de haver transportes Por outro lado Também Apesar de tudo Aquilo que eu digo Cinco quilómetros Hoje Não representa rigorosamente Nada Nessa época Cinco quilómetros Era muito tempo Era uma eternidade Eu fui estudar Para a Cabo de Zamarante E a caminhoneta Que me apanhava aqui Até chegar ao Largo Dos Ponedos Ou ao Campo de Vinha Demorava cerca De 15 minutos Portanto já se vê Não é? Para a dificuldade Que isso tinha Mas Palmeira Tinha essas raízes E era essencialmente Agrícola Nessa época Era essencialmente Agrícola Muito pouca Atividade Industriada Ou quase nenhuma Podia haver A atividade Mais artesanal Como era o caso Do meu pai Que era alfaiate E o outro Era alfaiate Um ou outro Carpinteiro Os serralheiros Mas não havia Indústrias Propiamente Essas aparecem Acho que nos finais Dos anos 60 Já nos finais Dos anos 70 Princípios dos anos 70 Que depois se transformam Radicalmente Com a revolução Do 25 de Abril Estamos a falar De uma freguesia Que tem muito ainda Por onde crescer Ou está muito limitada Nos seus Nos seus limites Com outras freguesias Para mim ela está limitada Não devia crescer mais Mas isso é Se calhar Algum saudosismo Relativamente Àquilo que foi Mas ela poderá Transformar-se Porque A palmeira Que vamos A palmeira Que vamos conhecer Daqui a uns anos Não será a mesma Palmeira de hoje Não, mas vai ser Parte integrante da cidade E não há qualquer tipo De hipótese Na minha perspectiva Só o Rio Travará o crescimento Para o outro lado Enquanto Conselho de Braga Não é? Porventura também Deverá nascer Crescimentos Dos Conselhos de Vila Verde E a Mares A Mares Não tem Acho que não tem Não tem hoje Sequer Baldios Tenho alguma Atividade Agrícola Mas também não Muita Situada sobretudo Em quintas Já de alguma Assistência E de algumas Famílias Que já Estão Desse Nesse passado Não vejo Que possa Crescer Muito Mas Como digo A imaginação Desta rapaziada Ligada A construção civil É tão fértil É tão fértil Que não será Não será de estranhar Se tivermos Muito mais Para isso O que é que Estamos numa escola Camilo Maia Estamos numa escola Com Repleta de juventude O que é que Gostaria De poder dizer Estes jovens Que aqui estão A fazer a sua vida E o seu percurso Académico Ainda vão A meio do caminho O que é que Lhes diria Se pudesse Relativamente Ao seu futuro Na freguesia De Palmeira Deixe-me dizer-lhe uma coisa Esta escola está situada Em Palmeira Mas não serve Só Palmeira Exatamente Já hoje Ficamos a saber Que serve até Conselhos Dume E conselhos E conselhos À volta Estudantes de conselhos De fora E também De freguesias De fora Eu esta escola Esta escola Diz-me também Alguma coisa Meus filhos Estudaram aqui Eu fiz parte Da associação de pais Durante dois mandatos E portanto Tenho Tenho Uma costela aqui Eu aos jovens Só posso dizer Aquilo que se porventura Diria aos meus filhos É que estudem Que se dediquem Porque sem estudarem Não têm Não têm grandes perspectivas De futuro Não têm Os pais têm Consciência Das dificuldades Estruturais Físicas De uma escola Como é B2-3 De Palmeira Porque não basta Ter um bom corpo Docente Ter ótimos alunos Se a casa Se a casa Está a cair Aos pedaços Eu não Não posso Não poderei Obviamente Responder Porque os pais Até porque A minha realidade Relativamente à escola Já diste Há bastantes anos E portanto Não conheço Promorizadamente isto Mas parece-me Que a escola Precisaria No mínimo De um refresh Em termos de condições E da apresentação Porque não E da apresentação Para motivar mais Esta juventude A apostar Depois Há uma coisa Que a escola No tempo dos meus filhos Tinha Hoje não sei Mas francamente Não sei Porque não conheço É que era Alguma atividade desportiva Mesmo aos filhos de semana Aos sábados E tal Que os Que os Fazia participantes Mais 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 ativos Da vida Da vida Escolar Mas creio que existe Hoje ao nível Do desporto escolar Com atividades Atividades Mesmo ao sábado Inseridas No desporto No desporto Escolar Camilo Maia Foi um gosto Também tê-lo aqui Obrigado Por ter Tido essa disponibilidade Não sei se há mais Alguma coisa Queira acrescentar Esta sua vinda Aqui Ao programa Das histórias Das freguesias Hoje dedicado À freguesia De Palmeira Sendo nascido E criado Em Palmeira Também Era de extrema importância Que aqui estivesse E que participasse Neste programa Muito obrigado E muitas felicidades Para vocês também Histórias das freguesias Um programa Que dá a conhecer O património cultural E social Das freguesias De Braga Todas as quartas-feiras A rádio Antena Minho Em Direto De uma freguesia Entre as 10 da manhã E a 1 da tarde Esta quarta-feira Visitemos a freguesia De Palmeira Com emissão Em Direto Da Escola EB23 3 de Palmeira Oiça também Em antenaminho.pt E veja no Facebook Do Correio do Minho Do Correio do Minho E o do Correio do Minho Do Correio do Minho